Postos de saúde de Itabuna terão reforços no atendimento à população, com a chegada de profissionais do programa Mais Médicos e programas de valorização da atenção básica. O secretário de saúde, Plínio Adri, falou que o reforço nas unidades representa o avanço do município na saúde. Os profissionais estavam sendo aguardados com muita ansiedade e nós recebemos três médicos do programa Mais Médicos e dois do Provab, além de seis enfermeiras também pelo Provab e eles vão reforçar o atendimento realmente nas unidades básicas, levando uma melhor qualidade no atendimento à população de Itabuna. Os médicos conheceram as instalações da unidade básica de saúde Simão Fitterman, que fica no bairro São Pedro. O local atende por dia 100 pessoas. Os profissionais já começam a atuar nas unidades básicas a partir de amanhã. A Secretaria de Saúde estima que a chegada dos médicos vai aumentar a oferta de consultas e a possibilidade de contratação de mais profissionais nas áreas de ginecologia e pediatria. Marciele é integrante do Provab e disse que a expectativa para a atuação na atenção básica são as melhores. Viemos com a intenção de melhorar a atenção básica, de auxiliar essa população tão carente. O São Pedro tem cerca de 8 mil habitantes, então nós dois viemos nessa atenção de abranger essa área mesmo e dar o cuidado necessário a essa população que necessita de tanta atenção. Nós temos realmente essa intenção de fazer o melhor serviço, o melhor atendimento possível na atenção básica no sentido de somar realmente para o município, para a população que necessita de tantas coisas, inclusive de saúde. Marivan veio de Santana do Livramento e é um dos integrantes do programa Mais Médicos. Poder chegar à comunidade, identificar quais são os principais problemas de saúde e assim juntamente com a equipe de saúde procurar soluções para esses problemas e com isso poder desafogar os hospitais. A experiência que teve em Cuba foi válida? Chegou a ter experiência também lá em Cuba? Sim, em Cuba trabalhei sim, foi muito boa a experiência em Cuba, porque em Cuba é um país onde o principal foco é a atenção básica e essa é uma das coisas que mais fizemos em Cuba, que foi trabalhar nessa parte da atenção básica, que é a parte da promoção e prevenção de saúde. Nós estávamos precisando de médico, agora estou falando sobre, tem médico, agora os médicos vêm e vão passar um exame, como é que a gente vai fazer? Porque aqui não está marcando, não temos cota. Eu estou com o exame dentro do mês de setembro, está aí, até hoje não fiz. O dentista está aí, todos os dias o dentista está aí no ponto para trabalhar, mas só que está faltando material. Serial!